Olá, representantes do governo federal e do governo de São Paulo reuniram-se com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto para discutir a situação da seca enfrentada em São Paulo. Foram propostas oito obras ao custo de 3 bilhões e meio de reais para reduzir os efeitos da escassez de água, entre elas a construção de barragens e a transposição de rios. Após o encontro, foi concedida entrevista coletiva pelas ministras Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, e Miriam Belchior, do Planejamento, Orçamento e Gestão. Veja como foi. Oito obras de curto e médio prazo, num montante de 3 bilhões e meio de reais, para tentar equacionar a situação de escassez de água na região metropolitana de São Paulo. A presidenta pediu que ele detalhasse o significado de cada uma das obras, qual é o papel de cada uma, qual é a vazão, quanto de água nova isso traz para a região metropolitana de São Paulo. Na verdade, algumas obras estão no plano metropolitano, que foi feito, inclusive com recurso federal, prevendo obras até 2035. E essas oito obras são obras mais de curto e médio prazo. Nessa proposta, ainda não apresentou nada no que se refere às obras, digamos, mais estruturantes de longo prazo. Parte das obras apresentadas estão nesse plano metropolitano. Então, deixa eu até lembrar aqui os números. Das oito obras, três estão no plano metropolitano. Duas outras, a despeito de não estar no plano metropolitano, são complementares às primeiras três. Dando cinco, então, que estão relacionadas com esse plano estratégico até 2035. Duas outras são estações de reuso de água. E uma última, que são perfuração de poços também para garantir o abastecimento de água. Durante a reunião foi bastante debatido, a presidenta fez uma série de perguntas a respeito da função de cada uma dessas obras. E aí abrimos, então, o mapa, onde fomos discutindo cada uma dessas obras. E estabeleceu-se que nós vamos ter uma reunião técnica na próxima segunda-feira, onde o Estado vai apresentar com maior detalhamento a situação de cada um desses projetos. Porque, para alguns, já existe projeto ou estudo de concepção, não exatamente projeto. Para outros, tem projeto. Então, a gente quer saber como é que está o licenciamento dessas obras. Enfim, detalhar um pouco mais que, em uma reunião de cerca de uma hora que foi a que nós tivemos, não é possível fazer. Então, na próxima segunda-feira, teremos uma reunião onde nós vamos discutir aprofundadamente cada uma dessas obras. Acho que, para começar, acho que a gente podia começar aí. Boa tarde. Letícia de Oliveira, da Globo News. Ministra, a senhora mencionou que algumas das obras já fazem parte de um plano que inclui recursos do governo federal. Então, quanto desses 3,5 bilhões já estariam garantidos para essas obras, por elas já estarem nesse plano? Então, na verdade, acho que eu não me fiz entender. Existe o plano estratégico que o governo de São Paulo fez, que é isso aqui, chama Macro Metrópole, que pensa que obras precisam ser feitas, já foi feita em 2000 e era para ter sido feito antes, mas foi concluído em outubro de 2013, que lista as intervenções necessárias para garantir abastecimento de água até 2035, na região metropolitana de São Paulo. Então, isso aqui é que foi desenvolvido com recurso federal. Então, nenhuma dessas obras que estão aqui, a menos de uma na região de Itu, que já está no PAC, mas todas essas obras não tinham sido apresentadas pelo governo de São Paulo ao governo federal. Então, essa é a primeira vez que o governo de São Paulo apresenta um subconjunto das obras previstas nesse plano. E aí, então, nós vamos fazer essa reunião de detalhamento para avaliar, a presidenta viu com bons olhos o conjunto das obras, mas nós vamos ter uma conversa mais aprofundada para que ela bata o martelo naquilo que o governo federal ajudará a São Paulo, como ela já se manifestou em outras ocasiões. Estamos muito preocupados com a situação de São Paulo, então, o governo federal está disposto a contribuir para soluções para o problema que a região metropolitana de São Paulo vive hoje. Ministra, por gentileza, Caia Messina, TV Bandeirantes, eu gostaria de saber se existe, claro, os estudos são preliminares, como a senhora acabou de informar, os estudos são preliminares, como a senhora acabou de informar, mas eu gostaria de saber se existe um teto pelo qual o governo federal não poderia ultrapassar. Desses 3,5 bilhões pedidos, a gente pode 50%, 20%, 80%, 10%, sei lá quantos por cento. E para a ministra Isabela, eu gostaria de saber, a senhora até me corrija se eu estiver errado, se tem estudos ambientais para essas obras, se são necessários muitos estudos ambientais, a gente sabe que isso toma tempo. Eu gostaria de saber se vai ter uma agilização por parte do governo federal para que essas obras possam começar. Obrigado. Não se discutiu o montante de recursos nessa reunião. É muito comum a nossa presidente dizer que o montante de recursos, claro, depende da nossa capacidade, mas, fundamentalmente, depende da importância das obras a serem realizadas. Então, se durante esse processo de discussão direta entre o governo federal e o governo estadual estiverem claras a importância dessas obras para o abastecimento da região metropolitana, nós poderemos até apoiar tudo, mas isso vai depender dessa discussão. Não houve nenhum, não se tocou no assunto, se é tudo, se é pouco. A única observação que o governador fez é que ele fez uma proposta em ordem de prioridade já. Sobre a parte de estudos ambientais, isso vai ser detalhado nesse grupo de trabalho que começa na segunda-feira, mas eles nos adiantaram que alguns estudos ambientais já estavam em curso referentes a algumas propostas que eles vieram apresentar. Agora, nós só vamos saber disso, a complexidade, se pega a Mata Atlântica. Agora, tem coisas que sugerem para ser bastante positivas, por exemplo, a questão do reuso, você dá uma destinação adequada ao desgoto com tecnologias de ponta, segundo eles apresentarem. Então, nós vamos ter que avaliar isso, conversar com eles, mas ele diz que todos os estudos ambientais estão no planejamento das obras que eles estão propondo. E só para complementar, é importante dizer que, em princípio, essas obras são licenciadas pela CETES, pelo Estado de São Paulo e não federal, a não ser que tenha alguma coisa que entre na Seara aqui da ministra Isabela, mas essas obras todas, em princípio, serão licenciadas lá pela CETES. Então, não depende do governo federal. Ministra, a minha dúvida é com relação a essa crise, que é a maior da história, o próprio governador afirmou isso lá embaixo. Então, ele traz essas propostas que vêm sendo discutidas, que vêm falando, toda essa discussão, se o governo federal estaria ajudando ou não, se o governo do Estado de São Paulo precisaria ou não de ajuda para essas obras. E ele traz apenas ideias. Faltou tanto detalhamento assim. Será que dá para concluir tudo até a próxima segunda-feira, quando é a primeira reunião desse grupo técnico? Porque me passou a impressão de que está tudo muito no ar, que são apenas ideias que foram jogadas e não propostas efetivas para tentar resolver essa crise sem... Nossa, não tem? Ninguém sabe de uma crise como essa no Estado de São Paulo. Mas, Leide, tem um plano que estabeleceu quais são as obras que precisam ser feitas. Nós não sabemos. O governador apresentou um ofício que tem, para cada uma das obras, três linhas. Então, exatamente. Também não sei se era no ofício o lugar de colocar isso. É por isso que nós desdobramos nesse grupo de trabalho, já na segunda-feira, para que eles nos tragam o atual estágio de... É só estudo de concepção, já tem projeto que possa licitar. Como é que está o processo de estudos ambientais que vão permitir o licenciamento? Então, isso tudo nós só teremos condição de responder alguma coisa a partir de segunda-feira, quando a gente espera que o Estado traga todas essas informações para a gente poder ter uma noção. No ofício que foi encaminhado à presidenta, existe lá um tempo de execução dessas obras. Aparentemente, antes da existência, sem considerar a existência ou não de projeto ou licenciamento. Então, são essas questões que a gente precisa averiguar. E também o custo apresentado, se ele está dentro dos parâmetros. Não nos foi apresentado, por enquanto, nada. Por isso que, imediatamente, a presidenta, além de entender a lógica das diversas intervenções, nos pediu que, então, fizesse uma reunião mais longa, mais aprofundada, que o Estado trouxesse todas essas informações. Então, foi acertado para a próxima segunda-feira. Ministra Tiago, do SBT, a senhora disse que o governo de São Paulo apresentou as obras pela prioridade de cada uma delas. Dá para a senhora citar as prioritárias, pelo menos as três primeiras mais prioritárias? Tá. A primeira... Depois nós podemos passar isso para vocês, mas a primeira prioridade é a interligação do Jaguari ao Atibainha, é aquela, às vezes, chamada de transposição das águas da Bacia do Paraíba do Sul para o Cantareira, para o sistema Cantareira. A segunda é a barragem, duas barragens, pedreira e duas pontes, também para a região da Bacia do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é a região de Campinas. E o terceiro é o sistema adutor para levar a água dessas barragens para a região metropolitana de Campinas. A quarta é uma interligação no sistema Billings, no reservatório Rio Grande. A quinta é a estação de reuso lá do sistema Guarapiranga. E a sexta é outra estação de reuso do sistema Baixo Cotia, já no oeste da região metropolitana de São Paulo. E a sétima é uma outra adutora também para reforço da captação de Campinas. E a oitava são 24 poços no Aquifero Guarani. Essas são as oito obras solicitadas. Isabela, queria complementar. Eu acho que só tem uma observação aqui. Essa tabelinha vai se tornar disponível, mas mostrando que a menor obra em tempo estimado deles leva nove meses, para responder nove meses, que seria a adutora emergencial Jaguari e Atibaia, e a maior, 30 meses, que é a barragem, as duas barragens, pedreira e duas pontes. Então, aqui tem os tempos médios que eles encaminharam de obra, ou seja, respondendo objetivamente, essas obras estão previstas no planejamento e entrarão no médio prazo. Ou seja, não dialogam com a crise atual, com a crise que está se vivendo. Está vivendo aqui um atendimento, uma projeção de aumento de demanda de curto prazo. De curto prazo, que a gente diz cinco anos, na lógica de planejamento. E o governador de São Paulo não pediu nada ao governo federal de obras emergenciais para essa crise nesse momento. Não pediu nem para imediatamente e nem as outras obras estruturantes para até 2035. A própria... O presidente perguntou se talvez não fosse o caso de começar a fazer os estudos de viabilidade e os projetos dessas obras, visto que nós precisamos pensar com um horizonte mais longo. Ministra, nessa discussão, nessa reunião, aparentemente, o governador também não abordou questões relacionadas a isenções tributárias, como PIS, COFINS. O governo federal tem um plano mais ambicioso para isso, que envolva, daí sim, um projeto mais nacional? O que ele indicou foi isso. Que não é um negócio para saber, seria uma coisa do governo federal ou nacional. E eu só queria adicionar uma pergunta aqui, aproveitando a oportunidade que a senhora está aqui. Só vou responder de água em São Paulo. Se o governo pretende enviar ainda nessa semana ao Congresso um projeto de lei em que altera a meta do superávit. Amanhã eu estou no Congresso e eu falo disso, está bom? Agora eu vou falar de água de São Paulo. O governador não tocou no assunto de isoneração de PIS, COFINS para as empresas de saneamento. O governo federal está discutindo várias modificações no PIS, COFINS, que podem ou não envolver essa questão. Agora, tem um elemento que, para nós, é muito caro, que é a eventual desoneração de PIS, COFINS, precisa estar vinculada à execução de investimentos. E não a simplesmente haver uma desoneração sem destinação clara de para onde vai essa destinação. Para outros, dividendo, por exemplo, para os acionistas. A gente acha que, se for o caso de fazer isso, precisa ser destinado a novos investimentos no país como um todo, que precisa... Claro que não. Se isso for adotado, claramente, seria uma medida de abrangência nacional. Ministra, Lorena, do Valor Econômico. Esse valor de 3,5 bilhões é uma linha de financiamento, é orçamento da União, é recurso do BNDES. E eu queria perguntar também se existe espaço fiscal no governo federal para estar ajudando o Estado nesse montante, nesse momento que está se esperando o corte da meta. Olha, em primeiro lugar, não foi discutido fonte. Se nós não discutimos nem o montante, que dirá qual é a fonte que patrocinará as medidas que serão adotadas. Então, essa é uma discussão que eu acredito que, talvez, do meio para o final da semana que vem, a gente tenha mais amadurecido qual é o melhor desenho. em relação a como é que isso cabe ou não, primeiro que uma parte dessas coisas sequer projeto tem. Então, o desembolso não é de curtíssimo prazo. E, segundo, independente, a nossa presidenta já falou isso em vários momentos, independente de qual seja a necessidade de segurar gastos do governo federal, certamente nós pouparemos, como temos poupado nos últimos anos, os gastos, as despesas de investimento. Então, eu acredito que, a despeito desse momento difícil, os investimentos serão preservados. E a situação de São Paulo é grave o suficiente para isso ser tratado com todo cuidado. Desde março, quando a presidenta teve a primeira reunião com o governador para tratar desse assunto, das dificuldades de abastecimento de água em São Paulo, ela sempre se colocou à disposição, porque entende que seria assim em qualquer lugar do país, mas numa metrópole de quase 20 milhões de habitantes, a gente não pode brincar com essa situação. Ministra, a senhora falou, desculpa, Luiz, do Jornal da Record. A senhora disse que está preocupada com a situação de São Paulo. O governador Alckmin também disse que está preocupado, que é a seca mais grave nos últimos 80 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que não há desabastecimento em São Paulo, que o abastecimento está garantido até o ano que vem. Como é que o governo federal vê essa questão presente em São Paulo? Eu queria passar para a ministra Isabela, que é quem lida com o uso da água através da ANA, está certo? Bom, nós, desde o início do ano, nós temos trabalhado conjuntamente com o governo de São Paulo, alertando sobre os possíveis cenários de seca, uma vez que se trata da maior seca da história do sistema cantareira. Quer dizer, nós estamos operando, em termos médios, 40% abaixo da mínima histórica numa série de 83 anos. Segundo, eu acho que é importante também ressaltar que o sistema cantareira é operado pelo governo de São Paulo, pela Sabesp. Então, eles é que operam o sistema na crise ou não na crise. O que nós temos observado é que nós temos reduzido, tem sido uma progressiva redução da chamada vazão afluente, ou seja, a água que chega ao sistema, porque é a maior seca da história. E nós temos relatos de situações críticas, como, por exemplo, na bacia do PCJ, em determinadas regiões de São Paulo, que o governo de São Paulo, com o intermédio da Sabesp, tem operado acessando recursos rígicos de outros sistemas. Então, do nosso ponto de vista, nós estamos num sistema de alerta, sim, que sinalizamos desde fevereiro ao governo de São Paulo. Eu, pessoalmente, fui a São Paulo conversar e mostrado a nossa preocupação em função das chuvas, a quem que já caíram em outubro e novembro de 2013. Então, nós estamos trabalhando com os cenários e com o prognóstico, junto com o pessoal do Semadem. Então, obviamente, São Paulo está operando o sistema, é competência legal deles fazê-lo, e nós estamos conduzindo, junto com a PUNITEM, da Agência Nacional de Águas e do DAE, uma vez que a otorga é compartilhada, a melhor administração possível dessa água que chega no sistema cantareira. Lembrando que também foi a Agência Nacional de Águas e do Federal que, no primeiro momento, sugeriu que São Paulo analisasse, dentro do conjunto de possibilidades de contingência, o acesso ao volume morto. É crítica essa situação? Olha, não é que só... É crítica porque, gente, 40% abaixo da menor mínima histórica, o dado já diz. É preocupante, começou a chover. Outubro, os primeiros... Nós tivemos 15 dias muito sensíveis de pouca chuva naquela região do Cantareira. Está chovendo em outros lugares do país. Não é um problema que está faltando... Não está chovendo em São Paulo, não está chovendo naquele piquinho ali, onde está o sistema cantareira, na vazão, para ter a vazão desejável. Não está muito seco, ou seja, o que chove é absorvido. A gente consegue ver pelas informações que vocês mesmos tomam disponíveis, que não sobe, quando chove, para de evaporar, para de depressionar o reservatório. Agora, ainda não está enchendo. Não é um reservatório que, se as chuvas forem regulares, ele vai encher progressivamente e teremos que administrar, olhar, de fato, o cenário pós 30 de abril do ano que vem, porque você fecha o período de chuvas e vai entrar no inverno. Nós vamos saber como é que vai se comportar, como é que São Paulo vai comportar a administração desse sistema. Só uma informação que eu esqueci de dar. A primeira, na verdade, a Letícia levantou. tem uma obra grande, é que, como já está resolvida, a gente esquece, às vezes, mas que deve ser assinada na próxima semana, que é um financiamento de R$ 1,8 bilhão, para o sistema produtor de São Lourenço, que vai trazer 4,8 metros cúbicos por segundo, uma adutora que vai trazer 4,8 metros por segundo para a Cantareira. Então, isso é 1,8 bilhão, isso já vinha sendo discutido com o governo federal, foi finalizado, o contrato está nos últimos detalhes e deve ser assinado, então, na semana que vem, que é uma obra de médio prazo importante. Só para lembrar, até 2035, a região metropolitana precisa de mais 60 metros cúbicos por segundo. Essa obra, quase 5, só para ter uma ideia do conjunto de obras que precisam ser feitas para garantir o abastecimento de água na região metropolitana. Obrigada.